Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar testando a Loja do Desejo, que vai do dia 17 ao dia 23. A partir de 9 diamantes, temos aqui o Tênis Swift, tem o pacote Guerreiro Perso e fora as outras novidades também, tá bom? Então já já a gente vai testar aqui. E antes eu quero dar minha justificativa, né rapaziada? Eu não postei vídeo aí há dois dias já nos dois canais, né? Porque eu não tava em casa, não tinha internet boa, mano, pra tá gravando, cara. Então, mil desculpas mesmo, tá bom? Mas agora o Rabenzão já tá na ativa, vídeos diários aí vai tá voltando. Esse evento aqui, rapaziada, é um evento muito bom, mano, porque a gente tem ali uma quantia exata de diamantes, né? A gente já tem essa certeza aí de quantos diamantes, mais ou menos, a gente vai gastar. Então, pra você que quer zerar o evento completo, pra você que já quer, tipo, ter a certeza que vai pegar a skin principal ou tênis, é 2k de dimas, tá bom, rapaziada? Aqui a gente tem a parte grande prêmio, tá? E a parte aqui, prêmio secundário. Sempre eu vou ficar explicando os eventos, né? Porque, pelo que eu reparei, tem muita gente nova que, tipo, não sabe como que funciona o evento, tá? Então, nos dois canais, a partir de hoje, eu vou estar explicando melhor as coisas lá pra vocês. Não vou ficar resumindo, porque tem gente que, tipo, não sabe como que é o evento ou tá conhecendo o que ele faria agora, tá bom? Então, aqui, rapaziada, a gente tem que selecionar duas premiações, tá? Principais aqui. E eu vou pegar o pacote Guerreiro Persa, porque os outros eu já tenho. Então, eu seleciono ele, e aqui eu posso selecionar outra skin ou o tênis swift, tá bom? Aqui também, se eu não me engano, acho que eu já tenho tudo, cara. Deixa eu ver. Ó, essa calça aqui eu sei que eu tenho, que é uma calça vermelhinha. Essa daqui é a vermelha, eu acho. Essa daqui é a branca. Então, eu vou selecionar esse pacote aqui, que eu acho que eu não tenho ele. E selecionando aqui, rapaziada, não tem como depois você voltar atrás, tá bom? Então, clicou ali, já era. Primeiro giro, nove dimas. Vou clicar aqui pra não mostrar novamente, tá bom? Então, bora lá. Nove diamantes, vamos ver o que a gente vai ganhar. Vamos ver. Ganhei caixa exaustão, beleza. Caixa exaustão aí. Conseguimos de primeira. Até que a Garena foi boazinha agora, né? Colocou oito caixas aqui. Antes era só uma. E agora eu acho que já deu uma melhoradinha aí. Então, bora gastar aqui. MP5 Vampiro. Beleza. Ó, terceiro giro já pula pra 99, né? Tipo, escolha Royale não, mano. Escolha Royale você tem a chance, tipo, de pegar o pacote ali gastando até menos. Mas aqui não tem doce não, rapaziada. Aqui tem que gastar mesmo, ó. 200 dimas, 399. Bora lá, 399. Ih, mano. Olha, foi o que eu falei pra vocês, rapaziada. Vamos pegar aqui, velho. A skin por último, mano. A skin vai vir por último. Meu Deus do céu. Então, vai ser a quantia aí exata pra você tá pegando, tá? Então, supondo aqui, se fosse o Tênis Swift no lugar da mulherzinha, ele teria vindo agora, tá? Então, Tênis Swift, na minha opinião, vai ser o penúltimo e a skin vai ser a última, tá? Então, pode guardar bastante dimas aí, mano. Acho que 1kzinha, 500 ali, né? 1kzinha, 600. Eu tenho que sempre fazer as contas dos eventos. Eu juro que a partir de hoje eu começo a fazer, tá? Pra falar a quantia exata aqui, rapaziada. Mas pegamos aí pacote guerreiro persa. Beleza, as recompensas serão enviadas diretamente para o cofre. Então, temos aí pacote guerreiro persa, tranquilão. E a gente já vai ver ele aqui, né? Mano, é muito ruim ficar tanto tempo de gravar assim, porque a gente não consegue ver as coisas, ó. E o desconto nas caixas que eu falei que ia ter... Chegou, cara. Olha que legal aí, ó. Ó, o cartãozinho já também. Beleza. Hoje é dia 17, cara. Esse daqui já veio, mas depois eu vou ter que pegar também todas essas novidades aí. Então, rapaziada. Certinho. Bora vir aqui e coletar o pacotezão. Deixa eu ver até o que chegou aqui. Coletar essas coisinhas. Tem que completar o passe. Dia 17 eu tô com só isso de emblema. Mas beleza. Eu vou ter que mudar de personagem, cara. Meu Deus do céu. E, tropinha, se inscreve no canal aí. Dê essa força pro Ravenzão, mano. Falta bem pouco aí pra gente bater 200k. O canal tá crescendo bastante, graças a Deus. Então, quem poder fortalecer, mano, ajuda aí. Tamo junto. Ó, eu não tinha esse pacote aqui. Forças especiais. Ainda bem que eu selecionei ele. Já é mais uma skin pra conta aí, ó. Eu quero ter todas as skins do jogo nessa minha conta, mano. Tipo, sem ser as que voltar, tá ligado? Eu quero ter todas. Então, daqui pra frente eu sempre vou pegar tudo dos eventos, tá? Aí, beleza. Pegamos aqui. Agora a outra aqui, ó. O pacote guerreiro persa. Skinzinha nova aí. Legalzinha, né? Não tem efeitos especiais em nenhuma parte, eu acho, dele. Mas bora coletar aqui. Pronto, rapaziada. Pegamos aí o pacote guerreiro persa, beleza? Tranquilão. E comenta aí, mano. Quantos diamantes vocês gastaram pra tá conseguindo aí esse pacote? Aqui, rapaziada. Eu tenho algumas caixas. Eu vou tentar pegar esse chapéuzinho aqui. Tá? Então, vamos ver. Vou tentar pegar o chapéuzinho do passe. Acho que as incubadoras eu já gastei, né? Já peguei tudo. Falei pra vocês, se a gente bater 186k, eu ia pegar. Aqui eu vou abrir duas caixas do passe. Vamos ver se eu... Ah, eu tenho que abrir uma. Caraca, eu não vou ganhar esse daqui, mano. Não é possível. É, não vou conseguir. Então, eu nem vou gastar as caixas ali, porque eu quero deixar pra vídeo, sabe? Aí, quando tiver um videozinho insano, eu vou lá e pego. Vou girar aqui nesse diamante royale. Sempre nos vídeos assim, eu vou ficar tentando pegar nos vídeos, cara. Não vou ficar gastando antes, tá? O arma royale já está confirmado. Vai ser a skin da Parafal. Então, eu vou deixar esses tickets aí. Eu acho que eu tenho aqui 19, mano. 19 e 9 de luck. Vamos ver se eu consigo pegar em breve. Né? Vamos ver se eu tô com essa sorte aí. Ainda sobrou 5 pedras de evolução. Peguei duas skins de incubadora. E agora tá bem mais tranquilão. Então, eu acho que é isso aí. Acho que não tem mais novidades aqui no nosso servidor. Espero que tenham gostado aí, rapaziada. Tamo junto. Amanhã, né? Se já tiver novidades aí no nosso servidor, vou trazer, mano. Tipo, umas combinações e tudo mais, tá bom? E me seguem lá no Insta, que agora o Raven vai deixar o Insta bem ativo. Vou trabalhar agora com o meu Insta, tá bom, rapaziada? Tipo, arrumar parcerias e tudo mais. Então, vai ter conteúdo lá direto no meu Instagram, beleza? Vai ter sempre as coisas tops lá. Deixa eu deixar esse olhinho aqui. Vamos tirar só esse negócio aí. Nossa, ó, já ficou mal, hein? Olha aí, rapaziada. Vamos ver um estilo aqui. Vou fazer estilo com as skins recente aí, lançadas, tá bom? Vamos ver. Tentar colocar assim uns pacotes novos. Não os muito antigos, porque o pessoal não tem também. Olha aí a skin que eu peguei. Vou até usar, mano. Hoje eu volto a jogar Free Fire, graças a Deus. Tanto tempo sem jogar Free Fire, mas hoje o Ravenzone volta. Às vezes eu faço aqui uns estilos nada a ver, né? Uns fica bom também, uns não. Ó, daqui já ficou legalzinho. Vamos ver. Fazer camisetas de time, né? Porque creio eu que quase todo mundo tem as camisetas de time aí. Pelo menos uma você tem. Pelo menos uma você tem. Isso daí é certeza. Ó, azulzinha ficou melhor. E a Angelical? Nossa querida Angelical. Vou botar Angelical, né? Mas você pode trocar pra calçadal, que eu acho que vai dar na mesma. Aí, ó. Calça Angelical. Belezinha, belezinha. E Dunk Master? Será que ela é combinação padrão? Calça Angelical e Dunk Master? Será que fica bacana? E lembrando, rapaziada, que hoje vai ter vídeo também, ó. Já ficou legal. Ficou bonito aqui, mano. Com o cabelinho só. Agora, se a gente botar o óculos. Vamos ver. Hoje, lá no canal principal, vai ter vídeo novo. Provavelmente, já vai sair às 10 horas aí pra vocês, beleza? Então, 10 horas aí. Vídeo novo. Insano. Vou botar gra... Ó, ficou maneiro assim também, rapaziada. Vou até deixar que eu vou usar ele. Então, daqui a pouquinho, vai ter vídeo novo no canal principal. Acompanha sempre os dois canais, beleza? Então, é nóis. Valeu. Obrigadão aí. Tamo junto. Falou. E aí